Depois disso, vamos ver o nosso desenho aqui, né? Então, basicamente, a gente vai ter o Amazon Guardari mandando eventos para o CloudWatch e o CloudWatch gerando uma notificação por e-mail via Amazon SNS. Bom, pessoal, a gente está aqui na minha conta da AWS, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir no CloudWatch. Então, o CloudWatch está bem aqui, gerenciamento e governança. Uma vez ele carregado, a gente vai vir aqui em Rules. Então, a gente vai criar uma nova rule, tá? O Event Partner a gente vai pegar por serviço, então a gente vai escolher aqui o Guardari e a gente vai colocar aqui Guardari Findings, tá? E a gente vai selecionar aqui um Target. Então, o Target não vai ser uma função Lambda, vai ser um tópico SNS. Vai ser o tópico aqui de notificações e vamos configurar os detalhes, né? Então, eu vou colocar aqui Guardari Dirty. Eventos Guardari Dirty. E criar a Rule, né? Então, agora que a Rule está criada, a gente tem que gerar alguns eventos no Guardari. Então, eu vou pegar aqui e vou carregar o Guardari, tá bom? Só que aí eu tenho que limpar esses Findings, né? Então, eu vou selecionar aqui todos, né? Opa! Selecionar. Então, ó. Eu vou fazer um Archive, né? Não tem mais nenhum Findings. Então, eu vou aqui em Settings. E eu vou estar gerando novamente. Eu vou mudar aqui para 15 minutos, né? Apertar para salvar. E Generate Example Findings. Então, vamos lá, né? Ele provavelmente vai estar gerando aqui já os eventos. E agora a gente vai ter que ver se já gerou algum evento aqui no CloudWatch para a gente estar validando. Bom, pessoal. Está aqui um exemplo, né? Olha só. Guardari Dirty Finding, né? Então, são os exemplos que foram gerados, tá? Chegou realmente a sequência de e-mails, tá? Aqui, ó. Public IP. Então, a gente tem todas as informações aqui no formato JSON. Tudo bem? Então, essa é a maneira da gente estar configurando os alertas para eu estar recebendo da melhor maneira. E só lembrando, tem diversas integrações de mercado que a gente pode estar utilizando, não somente por e-mail, mas Slack, Telegram, etc.